Vamos retomar aqui o caso Macaxeira, o Marcos Couto conversou agora há pouco com a delegada responsável pelas investigações do caso Macaxeira, a delegada Luciana Pereira, ela detalhou a prisão, confirmou que ele já responde por outro crime de estupro e pediu que possíveis vítimas procurem a polícia para denunciar outros crimes deste homem, conhecido como Macaxeira, é o André de Oliveira o nome dele, põe na cena. André Francisco de Oliveira, conhecido como Macaxeira, agora está atrás das grades graças a um trabalho investigativo da 5ª Delegacia, do DIPOL e da Polícia da Bahia. A delegada de Polícia, Luciana Pereira, traz outras informações, um trabalho conjunto, rápido e a resposta à sociedade. Exato, começamos as buscas para tentar localizar e cumprir o André Francisco, que tem um vulgo de Macaxeira, que praticou em tese, pelo menos está sendo investigado por dois estupros, os dois de crianças na época, ele já responde a um processo por estupro também e estamos tentando localizar se há outras vítimas, até porque soubemos que na região já houve um histórico de vítimas que não procuraram a polícia para registrar a ocorrência. Pedimos até, Marcos Coutts, que se tiver outras vítimas, se alguém reconhecer ele, que nos procure para que a gente possa fazer com que ele responda pelos crimes cometidos. O primeiro que chegou ao conhecimento da polícia foi em 8 de outubro de 2020, ocorrido ali na região do Marcos Freire. Logo após, ele se evadiu do nosso estado. Fizemos um trabalho junto com a divisão de inteligência e, graças a Deus, ele foi localizado na Bahia. Passamos a informação para a polícia baiana da localização exata dele. E hoje, nossas equipes estavam, inclusive, já para ir para a Bahia, para que pudessem capturá-lo. Foi quando a polícia entrou em contato, nos mandou algumas informações sobre ele, fotografia. Nós demos ok e eles cumpriram o mandado que foi expedido pela justiça aqui de Sergipe. Procede que foi na praia de Itapuã, em Salvador? Exatamente. Ele estava lá. Ele residia lá também, na casa de uma pessoa próxima. E ele, no momento da prisão, estava na praia jogando dominó. E como foi a abordagem? Os policiais da Bahia disseram... Nós entramos em contato com os policiais da Bahia, do COE e da Polícia Civil da Bahia, que nos deram esse apoio. Informamos a localização dele em Itapuã e pedimos que fossem realizadas diligências prévias, enquanto estávamos nos deslocando. Foi quando eles mandaram algumas fotografias dele na praia e perguntaram se seria o nosso alvo. A pessoa que tinha mandado de prisão em aberto. Confirmamos. Nesse momento, eles abordaram, pediram a identificação, confirmaram que era ele e ele foi detido. Essa localização exata do Macaxeira foi graças a uma parceria também com a sociedade, um disco de denúncia? Essa localização que conseguimos agora na Bahia, não. Essa, na verdade, nós conseguimos através da nossa divisão de inteligência. Deixar claro aqui que o Poder Judiciário também ajudou, né? Nós protocolamos diversos pedidos, medidas cautelares e tivemos a parceria aí do Ministério Público, do Judiciário, que acolheu os nossos pedidos, o que facilitou muito a localização dele. O trâmite dele de Salvador para Aracaju, quando? A gente ainda não sabe a data, porque passa por um procedimento. Ele está sendo encaminhado para Polinter, né? E precisamos de uma autorização também judicial da Justiça Baiana para que ele possa ser recambiado aqui para o Estado. Mas, assim, as investigações, a gente tem um prazo aí, a gente vai correr para concluir. E é o que eu digo, a gente tem dois inquéritos em andamento referentes a estupros que, em tese, foram praticados por ele. Ele já responde a um processo judicial, mas tomamos conhecimento de outro ou outros possíveis crimes. Então, se há vítimas, se alguém reconhece ele, a gente sabe que, muitas vezes, a mulher já é vitimada, tem que repetir a história, o que é um constrangimento, mas, assim, tentaremos acolher da melhor forma possível, porque ele precisa responder pelos crimes que ele praticou, né? Delegada, esses outros crimes já pode revelar? Quais os anos? Se foi agora, recente? O outro inquérito em andamento foi um estupro praticado em março de 2020, meses antes do inquérito que foi iniciado... Do Marcos Freire 3? Do Marcos Freire, o que aconteceu nas proximidades ali da Iazaki. O outro crime também foi na Taisoca de Fora e ocorreu no mês de março de 2020. Ele estava com alguma mulher, com esposa, algum parente? A gente ainda não confirmou quem era a pessoa que, você fala, no momento da prisão, que estava com ele no momento da prisão. A gente sabe que ele estava abrigado numa casa lá, possivelmente de alguém próximo. Essas informações vão ser todas confirmadas e, posteriormente, vão constar nos autos e passadas para vocês. Delegada Luciana Pereira, muito obrigado pela sua entrevista. Direto aqui da sede da SSP de Sergipe, repórter Marcos Couto. Voltamos ao estúdio. A delegada Luciana Pereira, eu agradeço pela entrevista e pelo trabalho sério que foi realizado, reconhecido, inclusive, pela mãe da vítima. Ela se sentia muito desamparada até que a Luciana Pereira, a delegada, entrou nesse caso. Ela cita e agradece, inclusive, a outros órgãos do Judiciário, cita o Ministério Público, também a Polícia da Bahia. Eu acho importante reforçar aqui. Este homem, como disse a delegada, já responde por outro crime de estupro e é possível que ele tenha cometido outros crimes. Eu sei que é difícil para você, caso tenha sido vítima, mas, à medida que você puder denunciar, a gente pede que isso seja feito. Se você foi vítima deste homem, que é o André Francisco de Oliveira, conhecido como Macaxeira, o outro crime que ele cometeu também foi no mesmo ano desta criança, de 11 anos na época, agora com 12. Também foi no início do ano. Esse caso em socorro foi em outubro. A delegada traz que ele já responde por um outro caso em março. Se você foi vítima deste homem, denuncie através do Disque Denúncia, o 181, na delegacia mais próxima de onde aconteceu o fato, relate, porque isso ajuda, contribui com o trabalho da polícia e com o trabalho da justiça para que ele fique, de fato, preso. Já digo aqui à Polícia Civil, à delegada Luciana Pereira, que qualquer novo desdobramento, nós estamos aqui disponíveis para poder noticiar.